Estamos de volta, hoje recebendo no estúdio João Consorte, presidente da Macan Health Brasil e Cléa Clouri, executiva da área de comunicação da Hype 60, empresa de consultoria de marketing especializada no consumidor sênior. Continuando então a nossa conversa, quer dizer assim, o papel desafiador para a gente lidar melhor com esse mercado e tornar essa pessoa, que eu não vou chamar de idosa, mas essa pessoa que envelhece bem hoje em dia a partir dos 50 anos de idade, mais incluída em todos os processos, eu queria ouvir de vocês dois especialistas dicas. Quais são os desafios? Quer dizer, é a agência, é a empresa, é o mercado, é a sociedade, o que está faltando? Olha, eu acho que é tudo. O que eu percebo é que a gente tem que fazer um trabalho de inclusão, né? Primeiro, realmente assim, essa geração não quer ter uma academia para 60 a mais, não quer ter aquele produto que é só para 60 a mais, mas ela quer ser incluída, coisa que hoje em dia ela não é, né? Então, a gente conhece marcas, por exemplo, que fizeram um estudo para saber qual era o seu consumo, chegaram à conclusão de que o consumidor, X% do consumo, mais da metade, era 50 a mais, mas tem receio de se comunicar com esse público. Por quê? Tem receio de o produto ser considerado velho. E qual o problema do produto ser considerado para um público mais velho? Então, é uma boa pergunta. Então, o que ela faz? Ela continua insistindo numa comunicação mais jovem, quer dizer, usando um público mais jovem, né? E aí, isso, as pessoas não se identificam. Isso acontece claramente no segmento de beleza. Você pega um cosmético para uma mulher de 60, só que no anúncio, na campanha, na internet, seja lá onde for, você coloca uma pessoa de 35, 40 anos. A pessoa se olha lá e fala, esse produto não sou eu. Ela usa? Usa, porque é o que ela tem, mas ela não se identifica. Então, nas nossas pesquisas, por exemplo, quando você pergunta, qual é uma marca que você gosta? Quando você pergunta para o jovem, o jovem fala assim, ah, eu gosto de Apple. A minha love brand é Apple, né? As pessoas mais velhas não têm. Elas não têm, elas citam Brastemp, elas citam marcas tradicionais. Não tem uma marca dela que ela adotou para ela. Falta ainda esse olhar, né? Você concorda, João? Concordo, eu acho que concordo e, assim, acho que isso vem olhando, né? Eu não sou o dono da verdade, mas, assim, olhando para trás, até os meios de comunicação que nós tínhamos disponíveis na nossa mão antigamente, eram meios que faziam com que a nossa comunicação tivesse que ser uma comunicação de massa. Ela era uma comunicação única e a gente ia por uma média. Isso está mudando. Até dentro de tudo que a gente faz, então, a gente estava até conversando no intervalo sobre um cliente que a gente teve que tinha uma academia específica para o público sênior e eles fecharam por N motivos, mas um dos motivos é que o sênior não quer também ser excluído e ser visto só como um sênior. Ele faz parte do todo. Aí voltando para aquela história do crossfit, ele faz crossfit, ele pratica o crossfit, ele tem as limitações. Nós não temos mais 20 anos, então, nós não fazemos crossfit como os meninos de 20, mas a gente também faz e estamos todo mundo junto ali, todo mundo misturado. Quando a gente fala de comunicação, hoje já é possível a gente conseguir identificar e falar com os públicos que temos que falar e aí que a nossa comunicação acompanha todos esses nossos stakeholders. Então, que isso é uma coisa que em health ela é muito mais comum, porque nós sempre tivemos alguns stakeholders com linguagens totalmente diferentes, então, o que eu falo para um médico geriatra é diferente do que eu falo para o paciente que vai ao médico geriatra e que é diferente do que eu falo para a família dessa pessoa que se trata no médico geriatra. São cadeias diferentes e a comunicação, ela é diferente. Isso para produtos um pouco mais de massa está começando a acontecer, mas, de novo, é um processo que a gente está começando a criar esses diferenciais para que todos possam se identificar com essa comunicação e possam entender poxa, esse produto foi feito para mim, ou esse produto foi feito para mim, para você, para ele, para o outro e para todo mundo, mas ele conversa comigo da mesma maneira que ele conversa com os outros. É uma, não acho que é uma ciência de foguete, mas eu acho que é um processo que ele já começou, não tem como voltar atrás. A gente pratica muito isso e cada vez vai praticar muito mais e os benefícios são óbvios quando a gente vê o resultado disso na ponta, lá na movimentação do próprio cliente e aí isso retroalimenta até para o próprio cliente que não especificamente ele vai ter um produto velho, mas que ele vai ter um produto que vai ser feito e construído dentro das necessidades desse próprio público. Então, isso é bem legal, eu acho que ainda é uma coisa que, quando a gente olha para todas as marcas que existem, é uma coisa que ainda vai acontecer, mas ela já é mais palpável, a gente já consegue perceber alguns movimentos em relação a isso. É, o que tem um, eu me lembrei agora, o que está acontecendo muito é que quando as marcas analisam quem compra o produto, elas começaram a perceber que a fatia entre 20 até 30 anos, ela é menor do que os mais de 50. Por quê? Porque mais de 50 tem um poder de aquisitivo muito maior do que de 20 a 30. Então, marcas grandes, consideradas, começaram a abrir o olho para isso, diziam assim, puxa, se eu tenho um público consumidor grande, com mais de 50 anos, e eu não estou falando com ele, como que eu posso fazer? E aí entra, porque o que acontece? Muitas vezes tem ainda um certo, não é preconceito, mas é uma falta de conhecimento de que essa população, mais de 50, não é digital. Então, tem um papo aí. E é um preconceito bobo isso, né? E é um preconceito bobo. Hoje, a gente tem uma pesquisa recente em termos disso, desculpa, Clare, mas é só complementar, que hoje 87% dessa população está conectada. E uma das, não é uma surpresa para nós, mas um dos achados disso, é que não é que eles estão conectados via desktop, que é pelo computador. Não, eles estão no mobile. O mobile é a ferramenta de 92% dessa população de 50 a mais. Então, eu concordo, é uma ignorância a gente dizer... Que porque você tem mais de 50, você não é digital. O que é digital, né? Sim, claro. O que é digital? Não, e não é só. A nossa pesquisa mostra um dado interessante, só complementando o que o João está falando. Porque, assim, é os 87 que acessam o WhatsApp, 60 e tantos o Facebook, o Instagram, mas não só aquele acesso, eles produzem conteúdo. Então, hoje, por exemplo, tem toda uma geração que está vindo que é produtora de conteúdo. Que a gente até tem uma divisão, que é o Silver Makers, que são influenciadores digitais maduros. São pessoas que têm páginas no Instagram, canais no YouTube, páginas no Facebook, com 150, 200, 300 mil, tem gente que tem 500 mil. Seguidores. Seguidores, de uma maneira, e com gente jovem seguindo, inclusive. E são pessoas que vieram de uma maneira orgânica, porque eles nunca... Foi uma coisa muito natural, né? Eu me expresso... Ninguém planejou, né? Ninguém planejou. A rede social é um canal de expressão. Eu gosto de moda, eu gosto de jardinagem, eu gosto de cosmético, eu gosto... Eu comecei a me expressar lá, as pessoas vieram, tem até um caso interessante, que uma das influenciadoras que eu consultei, ela... Eu falei para ela, mas eu vi que ela tinha muita interação em cada post que ela fazia. Tinha 2 mil comentários. Aí eu falei para ela, mas fulana, você investiu, né? Ela falou, ai, vou te confessar. Eu investi logo no início. Eu coloquei 30 reais no Facebook. Quer dizer, não investiu, né? É natural, é uma coisa muito... É uma coisa maravilhosa. É muito engraçado isso, porque qual é o maior bem que nós temos, né? Que somos mais cenas? É a nossa experiência. Claro. E a gente faz isso quando nós estamos dentro da empresa. Então, assim, eu tenho uma equipe hoje de mais de 100 pessoas. Todo dia alguém está batendo na minha sala para fazer coaching. Hoje em dia a gente chama de coaching. Antigamente a gente chamava de choro. Então, assim, todo dia eu faço coaching. Então, por quê? Porque nós temos experiência. Nós vivemos algumas coisas. Eu tenho uma grande amiga minha. Ela é uma professora de pós-graduação, de farmácia. e eu estava ajudando ela num processo dentro do Conselho Federal de Farmácia. E aí eu fui olhar e ela tinha quase 500 mil seguidores. Eu falei, você é uma influenciadora. Ela falou, eu sou influenciadora? Não, eu não sou influenciadora, João. Não, você é. Você influencia diretamente quase 500 mil pessoas que te seguem. E o que você fala é relevante para elas em algum momento. Então, você tem que tomar muito cuidado com o que você fala. Com o que você fala, né? Só que, assim, isso já é um movimento natural, porque é o que você estava falando. Ela não nasceu influenciadora. Ela se tornou uma influenciadora pela experiência, pelo conhecimento dela. E é o que as pessoas buscam, né? Na realidade, a gente está aqui para isso. É uma pena, o nosso tempo... Acreditem. Não. Já passou meia hora? Já passou. Nossa, enganaram a gente. Recadinho final em um segundo. Olha, o meu recado é que as marcas, as agências, comecem a olhar para esse público, comecem a incluí-los na sua comunicação, que essa invisibilidade acabe o quanto antes e que a gente possa trazer cada vez mais esse envelhecimento participativo e saudável. Acho que é isso. Perfeito. João. O meu recado para nós e para todo mundo que está assistindo é que eu acredito muito, sim, que isso já está acontecendo e isso cada vez mais vai acontecer. Isso é uma prática que a gente tem dentro da agência e a gente não pode esquecer, existe uma pesquisa bem grande que até o final de 2030 a nossa pirâmide demográfica vai inverter. Vai inverter. Onde a maioria seremos sênios. Então, em nome dos sênios, eu tenho certeza que o nosso futuro é brilhante como todos os consumidores. Nós teremos o nosso espaço. É isso aí, que assim seja. Super obrigada pela participação de vocês. Muito obrigada a vocês. Amém. Obrigada. E obrigado a você também que nos acompanhou no programa de hoje. E se você quiser rever esse ou qualquer outro dos nossos programas, acesse saupalmo.sp.leg.br barra tvcâmarasp, ou um dos nossos canais nas mídias sociais. TV Câmara São Paulo, assista, fique sabendo. Super obrigada. Tchau. 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 Tchau.